Bom dia Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista aqui de Curitiba e vamos falar hoje sobre a 99 Pop tá dando balinha o que que aconteceu? Semana passada eu recebi uma um SMS desses que eles enviam de ah, melhore seu atendimento, seja o motorista melhor e tal tinha algumas dicas ali e uma das dicas era ofereça balinhas e tinha uma observação, retire grátis na central de atendimento como eu vim trazer uma passageira aqui no Alto da 15 o escritório fica, é Fernando Amaro 60, é no Alto da 15, é cruzando ao Baldino do Amaral é bem fácil de achar Piazada é um centro empresarial, vocês vão entrar lá dentro e vão virar ali ou pergunta pra atendente, ela já vai te indicar não precisei pegar senha, não precisei pegar nada já na porta mesmo eu falei pra menina, oi eu sou motorista, eu nunca vim aqui no escritório era a minha primeira vez e me falaram que tem balinha, é verdade? ela falou, é sim então o que que a menina me deu? ela me deu esse lixinho pra carro, escrito 99 Pop ela me deu é, caiu uma ventura esse cartãozinho aqui ó, isso aqui é tipo um plástico e ele tem uma, ó, tem uma ventosinha aqui a outra ventosinha caiu, já achei aqui ó e ele tem duas ventosinhas e vocês grudam no vidro com as ventosas não é colado no carro então aí se você quiser colocar e tirar, vai de vocês eu particularmente não curto essas paradas, eu acho que eu não vou usar no meu carro mas, ó, a balinha é um pacotinho, ó, as balinhas são personalizadas escrito 99 em todas as balinhas tá escrito balas de fruta o pacotinho vem 50 balinhas então, 50 balinhas esse pacote aqui que eu pago 7 reais vem 120 balinhas eu uso a balinha de iogurte mas, pesada eu perguntei pra menina com que frequência eu posso tirar as balas ela falou, cara, particularmente se você quiser vir aqui e tirar uma vez por semana se você quiser tirar uma vez a cada 3 dias a gente sempre tem bala aqui na central ela me falou, não precisa pegar senha nada só fala que é motorista e que você quer tirar a balinha eles vão te dar vão te oferecer o kitzinho se você já tiver o lixinho e o e esse cardzinho aqui não precisa pegar de volta e as balinhas estão aí um pacotinho 50 unidades vou tirar as balinhas de iogurte do meu carro e vou rodar com as balinhas 99 beleza, pesada? então aí, por aqueles que ainda são relutantes da balinha que falam que não vão comprar porque eu saio do bolso deles se tiver aqui pelo alto da 15 o Gulang aí talvez até centro lá onde eu deixei a passageira de um quilômetro e meio aqui eu vim porque eu queria conhecer o escritório e queria passar a informação pra vocês se era verdade ou não beleza, pesada? então, 99 pop da balinha um pacote daquele dali com 120 dura duas semanas duas e meia provavelmente 50 balinhas vão durar uma semana então se eu tiver se acabar minhas balinhas e eu tiver por aqui eu vou passar aqui e pegar mais beleza, pesada? então é isso aí tudo de bom pra vocês ah, lembrando se quiser ser motorista Uber tem o meu link aí embaixo entregador Uber Eats tem o meu link se quiser ser motorista 99 pop tem o meu link aí embaixo também se quiser me falar comigo no Face tem lá a 99 pop tá dando desconto pro passageiro a semana inteira hoje tá rolando incentivo provavelmente a semana inteira vai rolar incentivo se continuar rolando incentivo essa semana eu só vou rodar 99 pop e não vou rodar Uber beleza, pesada? então é isso aí tente se ver por aí valeu, tchau, tchau